Pense Exato! E aí, galera, beleza? Professor Thomas aqui. E hoje nós vamos para mais, mais, mais uma aula de matemática, isso mesmo. E a nossa aula de hoje é O que é Geometria? Nós vamos iniciar uma sequência de aulas sobre geometria, justamente para estar introduzindo melhor o conteúdo para a gente começar a trabalhar junto com os outros conteúdos matemáticos, que são... aí tem a parte de atmética, parte de álgebra, mas hoje a gente vai ver geometria. Mas, para isso, vamos responder primeiro o que é geometria. Então, vamos lá. Olha só. O que é geometria? Geometria é o estudo do espaço. Isso mesmo. O estudo do espaço. Do tamanho, das formas e das posições. E as correlações entre eles? Ele analisa tudo o que existe, tudo o que está existindo entre essas correlações. Então, vamos analisar. Vamos lá. Olha só. Ao analisarmos tudo ao nosso redor, podemos observar que qualquer objeto, qualquer animal, qualquer coisa, possui três dimensões. Uma é a largura, outra é o comprimento e a terceira é a altura. Tudo tem três dimensões. A largura, a altura e comprimento. Largura, a altura e comprimento. Você pega um celular, ele tem uma largura, uma altura e um comprimento. Então, tudo tem três dimensões. Essa observação tridimensional, ela ocorre porque nós, seres humanos, também somos seres tridimensionais. Nós temos uma altura, nós temos uma largura e nós temos um comprimento. Umas pessoas um pouquinho mais, outras um pouquinho menos de altura, mas aí, varia muito de pessoa para pessoa. Contudo, sempre é um desafio imaginar a existência de algo com menos de três dimensões. Mas vamos tentar aqui. Vamos fazer um exercício de tentar imaginar. Olha só. Vamos imaginar uma folha de papel com um bonequinho de palito desenhado. Sabe aqueles bonequinhos de palito? Aqueles bonequinhos que a gente faz uma bola, dois bracinhos. Então, aqui, o bonequinho de palito. Esse bonequinho de palito está desenhado. Olha só. Esse bonequinho de palito possui apenas duas dimensões. Afinal, ele possui uma altura e ele possui um comprimento. Ele não tem uma largura. Ele não tem uma largura. A gente só consegue ver a altura e comprimento do bonequinho de palito. Não é verdade? Olha aí. Olha aqui. Vamos até dar o nome para o bonequinho de palito. Ele é o Luke. E você? Qual o seu nome? Deixa aí nos comentários. Muitos jogos de videogame e jogos de celular são do tipo 2D. Ou seja, duas dimensões. Pois o que acontece na imagem e na tela possui apenas duas dimensões. Isso pode ser observado porque o personagem do jogo só anda para a esquerda e para a direita. E para cima e para baixo. Ele nunca anda para frente e para trás. Mas na tela ele só vai para um lado e para o outro e no máximo ele dá um pulpo ou ele desce. Ele nunca vai para frente, para perto de quem está jogando ou ele vai para longe. Isso são jogos 2D. Está certo? Agora vamos imaginar uma única dimensão. Vamos lá. Olha só. No nosso bonequinho de palito, poderíamos representar os bracinhos dele, os bracinhos do bonequinho de palito, como uma única dimensão. Olha lá. O bracinho do bonequinho de palito tem uma única dimensão porque ele só tem comprimento. Ele não vai ter nem largura nem altura. No entanto, isso só vale para exercício de imaginação. Por quê? O mesmo bracinho desenhado tem uma certa grossura. E isso dá uma ideia de uma segunda dimensão. Então, uma primeira, uma única dimensão pura seria só o comprimento, sem ter essa grossura para a ideia de altura. Vamos lá. Assim, não conseguiríamos ver coisas com uma única dimensão. Porque ele ficaria infinitamente bem fininho que a gente não ia conseguir ver. Porque não teria uma segunda dimensão de altura para a ideia de grossura do bracinho. Agora, vamos fazer algo mais legal. Algo sem nenhuma dimensão. Ou seja, sem altura, sem largura e sem comprimento. Eita, vai ficar um pouquinho mais delicado. Olha só. É muito difícil ficar pensando. Como é que a gente pode pensar? Pois é. Imaginar algo assim sem nenhuma dimensão é muito complicado. No entanto, podemos utilizar um conceito para evoluir na geometria. Esse conceito é o do ponto. O ponto é o conceito mais básico da geometria. Porque ele não tem nenhuma dimensão. Legal, né? Incrível. Nas próximas aulas, vamos detalhar o conceito de ponto. Olha o Luke dando tchau aí para vocês. Aqui encerra essa aula. Qualquer dúvida, pergunte. Eu estou aqui para ajudá-lo. Pense exato e até mais. Tchau.